E aí, povo lindo do canal! Olha quem tá aqui. Vocês pediram muito. Euzinha. Euzinha da Silva! Vocês encheram o meu saco desde que começou a quarentena pra gente trazer... Quem? A minha gêmea. Ai, que delícia. Bom, ser presente aí pra quem não conhece. Então, galerinha. Eu só fiz zanque, mas acho que, assim, uma grande parte deve conhecer, porque minha irmã comenta as minhas vezes, né? Enfim, a gente faz vídeos juntas. E se você ainda não me conhece, tá me conhecendo, amor. É. Hoje a gente vai testar um monte de maquiagem legal. E eu trouxe ela pra... Porque ela não faz muito isso, né, bicha? Nem sem maquiar. Eu faço base. Corretivo, base... Então, a gente tem aqui, ó, paletaça de Eudora. Tem essa novidade aqui da Benefit, que é uma paleta maravilhosa. Vai virar, se adora. Eu tô querendo abrir. Até agora eu não posso abrir. Eu não puse abrir. Base. E alguns produtos que a minha irmã nem tem noção que existe da Simple Organic. E vamos começar com esses, tá? Já ouvi falar dessa marca. É. Essa marca aqui, ó, vencedor de 2019 do prêmio Women's Health. É tudo orgânico. São maquiagens, assim, veganas. É bem legal. Ó, o primeiro produto, a gente vai testar esse aí. Esse, tá? Que é o CB2. Pode abrir, ó. Ai, que delícia. Eu vou lendo pra galera o que ele faz enquanto isso, gente. Ó, de maneira curta e simples, o Balmy CB2 é um produto inovador que foi desenvolvido com o propósito de diminuir a resposta inflamatória da pele. Ó, calma aí, hidratar e promover bem-estar. Que legal. É um Balmy. Nossa, é refrescante. E aí, ó. Eu tô super afim de experimentar. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Assim, experimentar o sabor dele. Olha, isso aqui é pra hidratar a região dos olhos. Sério? É. Bicha, você é doida. É super refrescante. É? Ó, deixa eu ver. Ó, gente, o Balmyzinho de olhos. Ele sai verde também. Queria ver se ele sai transparente, mas ele sai verde. Ah, então é isso, né, gente? Isso vai ser passando muito, eu acho. É, né? Tem que passar a espalhar. Eu não sei como funciona. Né? Ó, isso aqui é pros olhos. Eu passaria o dedo e passaria direto nos olhos, porque ele é bem melequente. Vou fazer isso aqui, ó. Ó, esse, gente, ele atenua as linhas de expressão dos olhos, suaviza olheiras, protege e hidrata a região sensível dos olhos e tem ácido hialurônico. E sangue de dragão em sua composição. Sangue de dragão é aquele negócio da... Acho que é um negócio que tem de uma outra marca, mas enfim, é pra área dos olhos tudo, né? Tá, eu... Vou passar isso aqui. Se fosse sangue de dragão, porque se fosse um negócio navegando... Nossa, é muito gostoso, parece gelado. É. Gente, esse aqui é bem gostosinho. Você tem que passar bastantinho até pra... Nossa, ele é muito refrescante. Ó, o dos olhinhos, né? Da região dos olhos. E já é o colar. Ele é super maleável, ele derrete fácil. Então ele rende muito, 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 né, bicha? Pra caramba, tô aqui esfregando já faz uma hora. Nossa, é muito gostosa a sensação que deixa. Faz uma massagem assim, ó. Eu adoro esses negócios de skincare, gente. Eu uso um lifting. Eu me sinto assim, uma pessoa perfeita. E agora a gente vai usar o Facial, o Blending Facial, que também é vegano. Esse aqui, gente, ele hidrata melhor a textura da pele, protege a barreira cutânea e deixa a pele veludada. Que delícia, que delícia. Ó, você tem que abrir assim. Que remédio de pomada, amo. Ai, olha, ele é amarelo. Então, ó. Hum. Hum, que cheiro bom. Gente, eu tenho um prazer assim imenso em abrir pomada com o próprio negócio da tampa que vem. Vocês gostam de fazer isso? Eu demorei tanto pra descobrir que era pra isso que você serviu o negócio da pomada. Nossa, que delícia a sensação. Nossa, ele é super refrescante também, cara. Realmente deixa a pele veludada, é. Os produtos da Simple deixam a pele muito gostosa. Delícia, mano. Imagina, você usa isso pra dormir de noite e dá uma relaxada. Parece que eles gostam de aromaterapia, o cheirinho não merece. Eu tenho um óleo de aromaterapia que ele é bom pra ansiedade e o cheiro é o mesmo. De lavanda? É, é. Exatamente. Muito delícia. Gente, você faz aromaterapia e skincare, mas não tem tudo. Ó, mostra aí, bicho, a sua cara. Pra galera ver. Ó, gente, uma pele super radiante, hidratada, veludada. Curtiram, né? Gostou? Eu amei, cara. Muito bom. Delícia, né? É tipo um spazinho. Porra, agora, olha só, bicha, deixa eu explicar pra você, tá bom? A Dylos lançou essa base aqui, ó. Que é a base ultra cobertura mate. Ela tem uma nova fórmula, sequinha e confortável. Que nem na embalagem. Eu acho que a nossa cor vai ser essa daqui, ó. Cor D3. Claro, ó, gente, a nova embalagem da base. Bonitinha, né? Ó, aí esponjinha igual, limpinha, pra não ter interferência ao hair. E agora com a pele hidratada, a gente vai conseguir usar certinho. Vou passar só de um lado, gente. Gente, eu confesso que eu não sou assim, uma pessoa que usa base, sabe? É, né? Mas agora a gente vai... Tô. Boa sorte. Passa como você, passaria, né? O negócio é que a gente quer ver como você vai testar, entendeu? Sem regras. Tem de garoto. Você passa com a parte coisadinhas? É, eu passo com um cortinho, assim. Vamos espalhar pra ver. Ó, bicha, a cor tá certa, ó. Tá mesmo. Senão fica branco demais, né? Mas ela oxida, será? Vamos ver, vamos ver, gente. Qualquer coisa a gente corrige com corretivo, né? Ó, eu não passei muito porque eu não quero uma cobertura muito forte. Mas ela é a base ultra cobertura mate. Passar mais, tá, gente? Peguei esse tanto aqui, ó. Vai falando o que você tá achando, bicha. Ah, eu até agora tô achando que parece ter uma cobertura leve, não parece? Você passou pouco? Quíssimo, ó. Ah, para. Não tem como você falar que é cobertura leve com esse... Miséria de base. Você não passou na cara. Você não passou nada, cara. Pode meter base aí, a gente vai ficar maquiadíssima. Ultra cobertura, cê é louco. Posso fazer? Dá licença. Ah, não, hein. Ela tem agonia. Ela não gosta... Gente, sabe aquele vídeo que as pessoas passam sem camadas de base? Eu me sinto assim. Ó, gente, metade, bicha. O que você achou? Olha aqui. Deixa a minha olheira acinzentada, né? Porque tem que... Eu achei que dava para ter uma cobertura mais alta, não é? Mas é que você passou pouquinho, né? Mas eu tô falando da sua pele, deixa eu ver. É, eu até que passei bastante de um lado só. Mas, ó, vamos ler de novo. Base ultra cobertura. É. Eu achei que, tipo, a primeira camada que você passou já dava. Ó, gente, vamos passar aqui desse lado. Já poderia ter... Ó, esse tanto aqui, ó. Uma cobertura legal. Ó, com esse tanto, eu já acho que tem que dar uma boa cobertura. Porque a gente não pode passar muita base para poder ter a cobertura. Senão, assim, qualquer base, né, bicha? Exatamente. Ó, vamos ver isso aqui. A base que constrói camada faz isso também. Ah, eu vou passar um pouquinho mais, gente, para... Sei lá. Porque o meu nariz, eu cutuco muito para tirar os cravinhos. É, você tem que parar. Você não tá manchando sua pele, cabelo. É, eu sei. E aí, eu vou tentar esconder essas manchinhas aqui. Porque eu sou viciada em tirar cravinho, gente. Muito bom. Pô, vou precisar de um corretivo aqui. Nossa, esse é o corretivo da minha vida, gente. Minha irmã me deu de Natal, ano passado, e... Ainda tem, né? Tem. Mas eu uso todos os dias. Então, tá, tipo, no final, assim. Aí eu comprei outro, porque não... É, um ano usando, gente. Aí, ó. Falei que esse negócio rende. Que cor que é essa? Esse é o Vanilla. A cor que você tem é o Almond, né? É, eu acho que eu prefiro a cor do meu. Esse aqui é... Não, o Almond é melhor, porque esse daí é iluminante. Ele é mais clarinho. Eu achei o Almond mais claro, acredito? Será que é impressão? Não, não é impressão. Nossa, esse corretivo aqui é tudo. Você pode, tipo, passar e ir espalhando, sabe? No rosto, então. Sim, ele rende horrores. Ele é maravilhoso. É. Enquanto ela tá arrumando a sobrancelha, deixa eu falar pra vocês, vocês viram o tanto de hidratante que a gente passou, né? Olha como marca aqui, ó. Ficou marcado aqui, aqui um pouquinho e aqui, ó. É, eu achei que essa base marcou muito, cara. Marcou. Uhum. Olha aqui, gente. Vamos de... O que você quer? De pele ou de olhos? É... Eu não sei. É... Tá bom, beleza. Vamos de olhos, então, cabeçuda. Gente, ó, a Eudora mandou essa paleta, menina, assiste, olha. Tá assistindo, ó. A paleta Glam. Cadê? Glam. Tá focado na paleta? Acho que tá, né? Agora tá. Olha que linda. É uma paleta cheia de cores e aqui você pode usar no rosto, ó. São tons pra você usar como iluminador. Sério? Porque eu fiquei confusa com a pergunta, por isso que eu não soube responder. O quê? Rosto pra olho. Eu falei, pô, isso aí é uma paleta de sombra, só tem pra olho. Ah. Entendeu? Não, é porque pra rosto tem isso aqui da Benefit, esqueceu. Ah, a gente tá falando só disso aqui. Entendi. Bom, aqui estão os pincéis, amada. Gente, eu vou usar os tonzinhos quentes, porque não adianta. Eu gosto de tom quente. Ah, eu não gosto de tom frio também. Então, vai ser profundo no meu olho. Eu acho que você deve ser a mesma cartela que eu, o tom suave. Ai, que delícia. Que a gente tem o mesmo tom de pele. Super delícia. Tá, pode pegar aqui e fazer o que você quiser. Tá, mas qual que eu pego aqui? Esse? Uhum. Ah, que ridículo. Ela só falou, hum, nem viu o pincel direito. Eu tô com essa mania de falar, hum. Você é muito chata. Mas o Bob, ele briga comigo. Ele falou, você nem olhou. Mas ele tá certo. É, mas sem querer, sabe? Não é porque... Eu vou passar amarelo também. Vai passar amarelo? Não. Tá bom. Não apaga pau. Sem personalidade nenhuma, né, galera? Gente, olha que amarelo lindo. Ele é amarelo quentão, ó. Deixa eu ver esse aqui. Hum, que lindo. Nossa, olha esse aqui. Gente, passa isso, bicho. Só isso no olho. Qual a cor que você pegou? Mostra pra galera. Gente, eu peguei uma cor... Tó. É uma cor per... Peraí, pincel na mão. Uma cor perfeita aqui. Deixa eu... Tá focando? Tá focando, ó. Tá. Deixa eu só ver a cor aqui. Essa aqui, ó. Mano, é uma cor lindíssima. Aí! Agora tá. Olha! Que linda, vou passar. Passa só ele. Eu vou ficar com inveja de você agora. Adoro. Gente, eu vou imitar minha irmã, só que eu vou deixar o fundinho amarelo por baixo. Olha que tom lindo de amarelo. Ela achou a pigmentação boa. Você gostou? Muito bicha. Perfeito. Deixa eu ver. Que lindo. Nossa, bem forte. Muito linda. Passa aí pra galera ver como que é. Nossa, que linda. E como que ela... Deixa eu ver se ela é... Ela é bem macia, né? Muito. Pots, grila e aldora. Vou ter que ter uma paleta dessa, não é mesmo? Olha. Olha que linda. Olha. Que linda. Gostou do amarelo? Amei. Perfeito. E aí, curtiu? Gostei. Não tá precisando de algum acabamento embaixo em mim? Você pode passar um tom colorido. Olha esse aqui, ó. Azul, rosa. Ótimo. Os tons que tem. Você pode passar o rosa. Vou passar o rosa. Que eu acho que vai complementar. Eu também acho. Ó, pincel aqui, ó. Pra você usar. Ela quer que eu use uma... Um pincel totalmente sujo de azul. Uma sombra rosa com um pincel desse. Amiga, aí não rola, né? Então pode ser esse aqui, ó. Retinho. Tá. O rosa tem... Rosão? Mas aquele é tão pigmentado, deve ficar forte, né? Se você passar devagar, não. Eu acho que vai dar uma cor boa se você passar um rosão. Tá. Sai da caixa. Olha eu passando amarelo no olho. Sai da caixa. É ridícula. Mas eu vou tentar, gente. Vocês sabem que eu não manjo, né? Olha isso. Oh! E é muito pigmentada. Eu amei. Qualidade é uma coisa assim... Deixa você em choque, viu? Que a qualidade dessas sombras aqui eu tô... Tô chocada. É real. Ai, gente. Eu vou me empolgar aqui. E eu vou pegar um tomzinho. Eu vou pegar esse aqui, ó. Vamos ver. Olha. Que coisa linda. Ó. Passei aqui em cima do amarelo. Aí a gente vem com o pincel mais forte, assim, ó. Mais durinho. E dá uma esfumada. Só pra acrescentar um brilhinho. O que você achou? Você achou que eu estraguei? Claro que não. Ficou maravilhoso. Nossa. Fiz bem fraquinho, gente. Eu aproveitei e puxei um pouquinho pra cima. No negocinho embaixo que eu fiz no olho. Ficou um pouco torto. Acho que esse olho ficou mais forte. É tipo um delineado invertido, né? Mas tá bom. Mas sabe o que você faz? Ela esfuma. Nossa, eu amei a forma como você passou. Mostra pra galera. Olha que lindo. Que legal. Você passou ali pra cima. É. Não tá perfeito, mas a ideia era levantar um pouquinho o olhar, né? E claro que eu vou entrar na onda dela. Eu vou imitar. Que delícia. Eu adoro. Eu vou te imitar, mas eu vou fazer com laranja. Ai, eu vou ficar com inveja. Não, mas o seu tá rosinha. Tô brincando. Tô brincando a laranja. A gente é assim, a gente se inspira muito uma na outra. Então, quando a gente... Diga por você. Nojenta. Tipo assim, a gente quer fazer uma coisa, aí se uma fizer a primeira, a gente se sente muito mais incentivada a fazer. A gente, sei lá, dá uma força mais. Só de ver ela com franja, eu já quero voltar a cortar minha franja. É, e uma coisa que eu queria muito fazer há muito tempo era teatro, só que eu meio que não tinha uma coragem, não sei porquê. Aí ela falou assim, ah, vou fazer. Aí eu falei, nossa, também é ela. Vamos, vamos. A gente começou a fazer. É, verdade. Mas é verdade. Galera, vou fazer um negócio aqui. Vou fazer alguns swatches pra vocês terem noção. Olha isso. Surreal, hein? Essa paleta é maravilhosa. Gente, isso aqui pro ano novo, hein, meus queridos. Bicha, olha isso aqui. Meu Deus, é uma pigmentação. É maravilhosa a paleta. Eu peguei essa golden, gente. A cor golden da paleta. Nossa, cara. Eu fico realmente sem palavras, né? Olha a cor silver deles. Olha esse prateado com um tom azulado. É mentira. Qual que você pegou? O silver. Nossa, gente. É uma paleta multifuncional, assim, pra todas as... Eu também. É, como que fala? Qualquer ocasião. Exato, você pode usar no ano novo, no Natal, e usar tipo pro dia a dia. Red Diamond, da Eudora. Parabéns. Aquelas maquiagens nada, natural, ó. Aquelas maquiagens muito produzidas. Eu amei. Agora a gente vai pra... Pro rosto. Tona Benefit lançou essa daqui, ó. Earth Angel. Eles lançaram já tem um tempo, só que eu tava esperando pra testar. Que é uma paleta que tem o Hula, que é super famoso. Tem aqui o Georgia. Eu amo esse blush. Outro blush, o iluminador Cookie. Ó. É uma paleta pra você usar no rosto todo. É, é uma paleta de rosto. Iluminador, contorno. Olha isso, gente. Gente, eu tenho uma... Uma observação bem legal. Pode falar. Olha que legal. É... A temática da paleta é bem anos 70, sabe? Que ele... For Scope. For Scope. Ó, como que é a fonte, as cores, tudo bonitinho. E o cheiro, bicho, fala. O cheiro, exatamente. Não sei, um cheiro maravilhoso. Parece... É como se fosse uma loção de banho de rica, assim. E olha esse... Olha esse iluminador, cara. Putz. Nossa, que vontade. Toda vez que eu abro... Eu tenho uma versão grande dessa paleta, né? É... Toda vez que eu abro pra usar, eu falo... Caraca! É muito mal o cheiro. E essa daí não é a versão grande. Tô chocada? Não. Tem uma maior. Nossa, que legal. Ó, vamos usar, então. Eu vou usar o blush rosinha. O Moon... Honeymoon. Pode... É, vou usar ele também. É. Tem o Georgia também. Calma aí, deixa eu pegar. Ó, gente, tem o Georgia. Deixa eu ver. Dá pra misturar, se quiser. Ó. É. Que legal. Você passar o blush. Um blush bem coralzinho, esse Georgia. Eu vou misturar os dois. Vou fazer... Deixa eu ver como que é a cor dele. Olha! Que legal! Deixa eu passar aqui. E esse Honeymoon, ele tem uns brilhinhos, bicha. Aí fica tipo... Olha! Que legal, eu achei a cor bem bonita. Que tem uns brilhos bonitos. Tipo aquele visual bronzeado de praia. Passar um rosinha que eu gosto e passar por cima um pouco desse Georgia. Por que não, né? O Georgia, ele é bem sutil, tá? É. Então você meio que tem que misturar, senão ele não vai aparecer. Beleza. Vou dar uma contornada de leve. O Hula você já conhece, então a gente tá usando mais pra mostrar a paleta pra vocês. Ai, gente, maquiagem. Tudo, né? Um negócio muito bom. Olha esse blush. Eu gosto de um blush rosado. Acho que é o meu tipo preferido de blush. É tipo um rosinha quase... Um rosinha mais queimado, né? Um rosinha coralzinho. É. Deixa eu ver. Que linda. Você até não sai passar blush direito, mas tá bom. Tá bonita. O importante é ficar bonita, né? Só o cabelo que tá arrumado, desarrumado nosso. Olha aí, gente, que linda minha prancha. E aí, agora, de iluminador, eu vou passar bem pouquinho, porque esse cookie aqui, ele é puro brilho. Glamour. É. Olha isso aqui. Ele é muito brilhoso. Ai, eu não gosto de ficar muito assim. Eu gosto só de um brilho sutil. Ai, eu dou uma espalhadona. Eu gosto bastante de passar blush no nariz também. Você passa? Posso passar? Passo. Passo pra, tipo, dar um queimadinho, né? Isso, é. Vou até passar o Georgia. Fica um visual bem bonito. Porque ele é mais laranjinho. É. Verdade. Olha que lindo que é o Georgia, gente. Dá pra ter noção aqui no nariz. Eu passo um pouco no queixo também. Gente, olha que pele. Uhum. Meu, mostra sério essas maquiagens, cara. Linda, bicha. Gostou? Eu tô muito feliz. Sério, gente. Eu me senti numa princesa. Gente, olha o iluminador. Lindo. Mas mostra pra eles, não pra mim. Não, mas eu mostrei pra eles. Ah, tá. É porque tá longe, né? Olha. Amei. Ó, agora eu vou dar uma coisa pra Fê testar, que é isso aqui da Too Faced. Você vai passar na boca e você vai descrever pro público o que que você acha. Tá. Primeiro, deixa eu passar rapidão. Não, passa você. Mostra o aplicador pra galera. Gente, vamos lá. Primeira vez, hein? Peach Bloom Color Blu... É, lê aí, vai. Vocês vão ficar curiosas que eu vou ficar lendo aqui. Lip... Lip... Olha, ele é um tinte de lábio e de... Bochecha. Isso. Olha o aplicadorzão, gente. Que grande. Mostra. Hum, o cheiro. O cheiro é maravilhoso. É um mega aplicador. E aí parece uma gelatinazinha, né? Hum, hum. Que gostoso. Aplica nos lábios. Parece meio que um óleozinho. É, aí ele vai começar a ficar rosinha. Você vai ver. Ele vai pegar o meio que o pH da sua pele, assim, e vai começar a aparecer. E ele hidrata, que você não tem ideia. Hidrata muito. Deixa eu passar um pouquinho. Parece um óleozinho. Gente, não sei explicar. Deixa eu ver. O cheiro é muito bom, né? De pêssego. Perfeito o cheiro. Ai, que delícia, gente. Ó. Coloquei ele aqui, ó. Hum, é. É um óleozinho, sabe? Hum. Que delícia. Ó, tá vendo como ele vai ficando rosinha? Que legal. Tá super rosinha. Combinou com a sua make. Gostou também. Eu devia pegar um mais laranjinha, mas eu gostei. Tem outras cores? Dele tem. Que legal. Nossa, gente. Maravilhoso. Não tá de comer. Muito lindo, né? Gente, terminamos de testar. Qual foi o produto que você mais gostou? Puts. Acho que é a paleta, né? Dessa paleta aqui da... Dessa? Da Benefit. Eu pirei, gente. Não sei, eu achei os blushes muito lindos. Super fácil de esfumar. Não fica pigmentado, assim, demais. Pode falar. E tem esse iluminador que é vida. Maravilhoso e linda, né? Nossa, sim. E a paleta da Eudora, com certeza, vale muito a pena ter uma. Eu acho que fica em primeiro vez depois da Eudora. Ridícula, não. Eu ia fazer uma surpresa pra ela. Eu esqueci de falar no começo do vídeo. A produto que você mais gostou, você vai ficar... Ai, Marcas, mandem pra Fê, porque ela testa lá no Instagram, né, bicha? Sigam o Instagram dela, é arrobafezank. Acho que eu vou chorar. E ó... Ai, não. Don't cry, please. Don't cry, you know? Gente, vai ter um vídeo respondendo... Calma a boca um pouquinho agora. Vai ter um vídeo... Respondendo as perguntas de vocês aqui no canal. Então se inscreve. Um beijo e tchau! Tchau!